Música Sempre que falamos em colonização no Paraná, elencamos uma lista de países da Europa que contribuíram para a formação étnica do nosso Estado. Muito pouco se fala nos negros, povo que sempre esteve presente, mas enfrentou dificuldades para impor a sua participação na sociedade. Como vivem os quilombolas do Paraná? Quais as políticas afirmativas para os negros? Que espaço damos para a preservação da história e da cultura deste povo? É o que nós vamos saber no Urbanidades desta semana. Aqui no estúdio eu recebo Dalzira Maria Aparecida, coordenadora do grupo União de Consciência Negra e Alorixá de Candomblé. Cris Fanny Soares, psicóloga e representante do projeto Afratitude. E Luiz Carlos Paixão da Rocha, professor da Rede Estadual de Ensino e mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Urbanidades, o programa da TV Sinal para a sua cidade.